Buenas pessoal, vamos a mais um desafio aqui da liga argentina. Vamos enviar a equipe do Buenos Aires, que é o Boca Juniors, e defensa e justiça. Primeiro o Buenos Aires, que é o Boca Juniors. Dá um pacote Prime Eletro de jogadores, esquema 4-3-3 com um volante, exatamente 11 jogadores desse time, classificação mínima 75 e entrosamento 95. Foi possível colocar um jogador prato. De improviso, um Mei de goleiro, um lateral esquerdo na lateral direita, e um Ade como ponto esquerdo. O resto está certo nas posições. O Tevez está improvisado no gol. O Olaza improvisado na lateral direita, na zaga o Esquerdo, que custou 450, e o Magalhães, que custou 400. Na lateral esquerda, o Fabra, por 650. De volante, o Barrios, que é não negociável. Os MCs, o Gago, custou 400. E o Pérez, 350. Na ponta direita, o Pavon, custou 650. No ataque, o Zárat, 350. E improvisado na esquerda, como a de Umas e o Ganho de Graça. O custo total do Boca Juniors, como o Buenos Aires, foi de 3,250, acumulado até agora 23.700. Vamos enviar. Vamos ver se tem alguma coisa boa. O Italiano S.A. O Jovinco, para ser útil para os times da MLS. Vem o Warlings, também, do Leverkusen. O Mandi, do Betis. Soares do Porto. Alguns jogadores serão úteis. Mais 6 aqui também, do Leverkusen. Tá bom. E agora o Defensa e Justiça. Dá um pacote ouro prêmio. Esquema 4-1, 4-1. 9 jogadores do Defensa e Justiça. Utilizamos 9. 10 jogadores da Liga Argentina, que já tem um bloqueado ali. Classificação 66, conseguimos 67. 95, conseguimos 97. De improviso, um meia direita na lateral direita. Um meia esquerda na lateral esquerda. Um volante de MC. Um ponta direita e um ponta esquerda. Na meia direita e na meia esquerda. O goleiro é o Avedianeda. Custou R$150,00. Na lateral direita, o Rios. Custou R$200,00. O zagueiro é o Bareiro. R$550,00. Um zagueiro aqui é bloqueado. O Dias custou R$350,00. O Vidio Arruel, R$300,00. Teves, R$250,00. O Kaleiro, R$200,00. O Miranda vem de graça. O Tony, R$250,00. E o Larrondo, R$250,00. O custo total do Defensa e Justiça foi de R$2,500,00. E o acumulado até agora, R$26,200,00. Vamos enviar. Coisa boa. Brasileiro, ponto esquerdo. Do Barcelona, o Coutinho. O Coutinho, R$88,00. Tá bom. Bom. Valeu a pena. Claro que eu não acho ele um jogador muito útil pro overall dele. Poderia ser mais rápido, mais forte. Tá bom. Vamos ver o DeMarcus, do Bilbao. Vai ser útil pra lateral direita também. Falcão e solto. O Sombra. Tá bom. E o João Novaes repetido. Bom. Vamos ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Tchau, irmã.